Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, mais uma vez, de estudos amazônicos, aula número 5, falando sobre o povoamento da Amazônia, um estudo em construção. E aí nós estudamos muito sobre esse estudo em construção. Por que esse estudo em construção? Porque a Amazônia ainda é muito estudada, os povos amazônicos ainda são muito estudados, tá? Então, falamos da vinda de vários grupos humanos para cá, falamos da vinda dos primeiros grupos humanos, né? E das versões que nós temos da chegada do homem aqui na Amazônia. Então, hoje a aula é um pouco mais curta, é um capítulo um pouco pequeno, mas vamos lá, um bom estudo a todos desde já. E estudem, estudem bastante e vamos falar muito ainda desses povos e nativos que viviam aqui, tá? Relembrando, já sabemos como os primeiros grupos humanos chegaram à América, lembra? Então, eu tenho aí as duas versões e a primeira avaliação de vocês teve esse mapa, teve a pergunta sobre como era a chegada dos humanos à América, caiu esse mesmo mapa e aí eu te perguntei o que o mapa está falando. E ali embaixo diz, prováveis rotas do ser humano para a América, né? E aí a mais aceita era a vinda da Ásia, pela Sibéria, pelo Alasca, né? Teve uma glaciação, eles conseguiram atravessar ali. Então, essa é a hipótese mais aceita, essa era a resposta ali da questão. Então, a gente tem aí duas hipóteses, tá? E a questão mais importante é como eles formaram essas civilizações, o que que eles faziam, né? E aí a gente já sabe que aqui no Brasil, eles já plantavam uma mandioca, né? E possibilitou que eles permanecessem mais no mesmo lugar. Então, eles se tornaram sedentários, tá? Então, é muito importante saber como esses povos viviam e do que viviam, do que se alimentavam. Eles utilizavam os rios, como outras civilizações antigamente se utilizavam do rio para quê? Para tirar a alimentação, para fertilizar o solo que eles viriam utilizar, tá? Então, temos aí essas características também aqui para os povos, primeiros grupos humanos na Amazônia. Só que, alguns estudiosos dizem que, segundo essas teorias, a ocupação da Amazônia teria ocorrido após a ocupação das áreas do atual México e Peru, tá? Então, a ocupação foi feita pelos maias, incas e aztecas. Então, essa é uma visão que a maioria tem, porque esses povos, esses grupos humanos são mais conhecidos, essas civilizações são mais conhecidas. Mas tinha os toltecas, ou mecas, antes mesmo dos maias, incas e aztecas, já tinham civilizações, tá? Que deram origens a esses grupos aí. E aí, quem eram os maias? Era a civilização maia que habitou a região da floresta tropical do atual sul do México. Temos os incas também, que viveram na região da Cordilheira dos Andes, nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. E os aztecas, que habitaram a região do atual México, entre o século XIV e XVI. Nós vamos falar mais dele lá no sétimo ano, em história. Vamos estudar um por um sua cultura e até a dominação estrangeira, até a dominação europeia sobre eles, tá? A conquista europeia sobre eles. Mas a questão aqui, em estudos amazônicos, que alguns estudiosos dizem que eles são os nativos mais evoluídos do que os nativos, do que os indígenas brasileiros. Então, essa é uma das principais questões desse capítulo. E a que torna o capítulo, assim, mais interessante, o estudo de comparação entre os maias, incas e aztecas com os nativos daqui. Ah, mas alguns estudiosos dizem que eles eram povos mais antigos. Então, por serem mais antigos, eram mais desenvolvidos que os nossos indígenas. Tá? Então, a gente pode até discordar dessa ideia. A gente não sabe como eles viviam aqui, que instrumentos utilizavam. Será que tinha melhores instrumentos para eles utilizarem, para guardar alimento, para caçar, para pescar, do que os outros lá? Do que os aztecas, os maias e os incas? Então, a gente tem que pensar como esse povo se desenvolveu, estudar. E aí, cabe ao arqueólogo, cientista, historiadores contarem isso para a gente. Hoje, sabe-se que os povos indígenas habitam o Brasil pelo mesmo tempo que os povos indígenas de outros pontos da América. E aí, por pesquisas lá no Piauí, né? Então, nós temos aí indícios de que os vestígios encontrados aqui no Brasil são do mesmo período, mais antigos que os povos, indígenas, vamos dizer assim, lá da Mesoamérica, os maias, incas e as tecas. Então, os indígenas aqui são do mesmo período. E essas pesquisas realizadas no Piauí comprovam a existência dos povos há 58 mil anos. Além disso, estudos feitos no Brasil mostram que existiam povos extremamente organizados e desenvolvidos. Não é à toa que ficaram muitos e muitos anos aí, antes da chegada dos europeus com armas e tudo, para poder dominá-los. Mas, eles já viviam aqui. Entenderam? Então, por serem mais novos, ou não, né? Como diz o estudo aí, que não, nós não somos inferiores. Aliás, os nativos não são inferiores aos povos maias, incas e as tecas. Todos viviam o seu momento, todos tinham o seu perfil, a sua cultura, né? E os povos maias, incas e as tecas, apesar de eles produzirem ouro, mexerem com ouro, produzirem outros tipos de tecidos, de vestimentas, características de cada localidade ali, mas foram dominados pelos estrangeiros europeus, né? Os indígenas daqui já resistiam mais, né? Já resistiram aos europeus, tanto que os europeus tiveram que chamar negros africanos para escravizá-los, né? Tiveram que escravizar. Então, todas essas descobertas superam a teoria de que o Brasil, o povo que vivia no Brasil era inferior aos outros. Então, nós carregamos a cultura dos povos indígenas e eles, em determinada situação, eles eram mais criativos, talvez, do que os outros povos. Mas cada povo tem a sua característica, tá? E isso não vai dizer quem é inferior e quem é superior a alguém. Mas não a gente discorda de dizer que os maias, incas e as tecas eram mais antigos. Não. Pesquisadores lá no Piauí disseram que não. Que tem o mesmo período daquele que vivia os maias, incas e as tecas. Tá? Então, esse capítulo fala do povoamento da Amazônia, os primeiros grupos humanos, como a gente vai revisar, como eles vieram, né? Como foi essa migração, essa imigração da Ásia para a América, ou da Oceania, por vácuos, através do Oceano Pacífico até as Américas. E também é um estudo em construção. A gente percebe ainda que tem poucas fontes, poucos estudos sobre os primeiros povos, os primeiros grupos humanos a que chegaram. Tá? Então, um bom estudo a todos. Fiquem atentos aí às nossas atividades que nós passamos através dos nossos vídeos. Estudem. 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 Tá bom? Bom estudo a todos. E não esqueçam, façam as atividades do livro. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.